Eu vou falar sobre a Bíblia e as suas poderosas lições para enriquecer e ter uma vida próspera. O livro mais lido de todos os tempos tem muito a dizer sobre dinheiro. Para muitos, a Bíblia é apenas um livro sobre o reino de Deus, como salvar a alma e conhecer a Jesus. Mas saiba que há centenas de ensinamentos que, se usados corretamente, podem transformar a vida financeira de qualquer pessoa. As oito lições financeiras de hoje são baseadas, sobretudo, na sabedoria de Salomão. Se você folhear a Bíblia, do início ao fim, você vai encontrar as palavras riqueza e dinheiro repetidas mais de duas mil vezes. Naturalmente, é no trecho que fala de Salomão que você vai encontrar os maiores ensinamentos bíblicos para enriquecer. Você sabe quem foi Salomão? Sim, você já deve ter ouvido falar em seu grandioso templo. O rei Salomão viveu há três mil anos, mas os seus conhecimentos sobre dinheiro e riqueza ainda são bastante atuais. Salomão foi considerado o homem mais sábio que já viveu. Em sua época, ele era bastante procurado pelos governantes em todo o mundo por sua sabedoria e discernimento. Os ensinamentos de Salomão estão distribuídos, sobretudo, nos seguintes livros. Provérbios, Salmos e Eclesiastes. Para começar com a primeira das oito lições, eu apresento este trecho presente em Provérbios 4, versículo 4, que diz assim. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Apesar deste versículo ser auto-explicativo, é importante que você entenda que apenas cruzar os braços e esperar que Deus te faça rico não é uma decisão sábia. Deus gosta de ação. O ato de orar, pedir é importante, mas Deus vai te guiar através de pessoas, situações e acontecimentos para que a sua riqueza chegue. Portanto, você vai precisar agir. Na segunda lição, temos Provérbios, capítulo 22, versículo 9, que diz assim. Quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Se você já busca entender sobre lei da atração e manifestação de desejos por meio do seu pensamento, você certamente já ouviu falar que para que se tenha abundância, é preciso que dê aquilo que tem. Quanto mais você oferece o que tem, mais você recebe de volta. E isso vale sobretudo para dinheiro. Se você é daqueles que tem dificuldade de doar, praticar a caridade, saiba que você está cortando as bênçãos que Deus tem preparado para você. Siga este conselho do livro de Provérbios, e quanto mais generoso você for, mais abençoado você se tornará. A terceira lição de Salomão ainda está relacionada à doação. Os homens mais ricos do mundo são sempre os maiores doadores. As pessoas que têm o hábito de doar e são generosas sempre aumentam a sua riqueza. Em Provérbios, capítulo 11, versículos 24 a 25, há uma das lições mais importantes e que se eu fosse você, anotaria agora mesmo, e diz exatamente assim. Há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retém o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Eu sugeri que você escrevesse este trecho, mas é mais importante que você pratique. A maioria das pessoas tem dificuldade em doar, porque inventa um monte de desculpas de que vão roubar o dinheiro, vão desviar para o próprio enriquecimento, ou está doando para alimentar algum vício, enfim. A maioria das pessoas não confiam em doar dinheiro. Eu entendo a sua preocupação, mas saiba que você não é o responsável pelos erros dos outros. Apenas doe de bom coração e Deus vai te entregar três vezes mais. A quarta lição de Salomão presente na Bíblia está em Provérbios, capítulo 17, versículo 16. E este trecho está relacionado com buscar sabedoria, buscar conselhos dos sábios. E diz assim... De que serve o dinheiro na mão do tolo, já que ele não quer obter sabedoria. Por isso que para ficar rico, é preciso que você siga conselhos e passos parecidos de quem já chegou lá onde você queria. Se você quer ser rico, mas observa a sua realidade, foca na sua realidade, é mais disso que você vai atrair, porque a sua mente fica moldada a isso. Dinheiro na mão de quem não sabe usar, vai se tornar um problema. Você certamente já ouviu falar em histórias de pessoas que ganharam milhões na loteria e acabaram na pobreza. É preciso sabedoria para usar o dinheiro com eficácia. Sabedoria tem a ver, neste caso, com formas de preencher a sua mente com crenças de riqueza. Se você tem milhões em sua conta bancária, mas as suas crenças são de pobreza, estas crenças vão levar você ao fracasso. A quinta lição da Bíblia para enriquecer está em Provérbios 23, versículos 19 a 21, e está relacionado aos seus amigos. Na lição anterior, eu falei do ambiente ao nosso redor que pode influenciar a nossa prosperidade, mas agora eu vou falar das companhias. Em Provérbios 23, 19 a 21, diz assim Ouça, meu filho, e seja sábio. Guie o seu coração pelo bom caminho. Não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empanturram de carne. Pois os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapos. Você nunca verá uma pessoa que vive de farra e bebedeira prosperar. Ela pode até ser rica, mas sempre estará perdendo dinheiro. Eu não estou aqui querendo que você seja como os religiosos fervorosos que vivem na igreja. O que eu estou dizendo, e que é um ensinamento de Salomão, é que quem se envolve neste tipo de comportamento, acaba sujando a própria energia pessoal. Como você quer que Deus coloque a mão poderosa dele em você, se a sua energia é suja, baixa? Você pode aproveitar a sua vida com a sua riqueza, mas tenha moderação, porque álcool e vícios levam sua prosperidade embora. Além disso, ricos convivem com ricos, e assim trocam ideias e conselhos para ampliar a riqueza. Se você se associa com bêbados e festeiros, você terá apenas conselhos para gastar o que tem e ficar na pobreza. Quer ser rico? Cerque-se de pessoas ricas com uma mente positiva. Se você quer ser rico, mas está no meio de pessoas com uma mente pequena, que só criticam, reclamam e gastam o que tem com farras e bebedeira, você dificilmente mudará a sua realidade. A sexta lição da Bíblia para enriquecer está em Provérbios 15, 22, e diz que os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. De acordo com o rei Salomão, você até pode enriquecer sozinho, mas você sempre vai precisar de alguém. O seu sucesso, a sua riqueza, a sua abundância, a sua saúde, partem de você, mas precisam de outras pessoas. Se você se cercar de pessoas ságuias, que já têm sucesso, que já têm riqueza, que já são abundantes, cheias de saúde, é mais fácil para você alcançar a sua vitória. A sétima lição também vem do livro de Provérbios 14, versículo 23, e diz que todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. Aqui está um dos grandes erros presentes no filme The Secret, o segredo, que apresentou a lei da atração para o mundo. Deu a entender que para realizar desejos, alcançar metas e ser feliz, basta você sentar e desejar que não precisa fazer nada. Isso está diretamente relacionado com Provérbios 14 e 23. Só falar, ficar de braços cruzados, esperando por um salvador, fará você continuar na escassez. Para ser rico, você precisa trabalhar. Claro que você não precisa abdicar da sua família e da sua vida pessoal. Mas entenda trabalho árduo como foco. É muito fácil ouvir estas palavras, dizer que vai mudar de vida, e com dois ou três dias, sem ver mudanças, desistir. Isso não é trabalho árduo. Mantenha o foco. Você passou anos da sua vida criando um padrão de pensamentos de pobreza, como quer mudar a forma de pensar em apenas uma noite. Ainda sobre trabalho árduo, eu trago o livro de Eclesiastes 10, versículo 10, que diz assim, Se o machado está cego e sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. Se você quiser alcançar a liberdade financeira, você deve afiar o seu machado, senão você vai continuar sofrendo para ter. Tudo chegará com mais esforço. Lembre sempre que tudo começa na sua mente. Não adianta você colocar a mão na massa se você não tiver a forma do que quer dentro da sua mente. Quando você cria em detalhes, em sua mente, o que é riqueza, o que é prosperidade, assim você conseguirá alcançá-la. Isso é afiar o seu machado. Por fim, a oitava e última lição da Bíblia para enriquecer é a mais poderosa de todas. A preguiça leva ao sono profundo. O preguiçoso passa fome. Este trecho está em Provérbios 19, versículo 15. O sono profundo descrito nesta passagem é a cegueira, não uma cegueira física, mas cegueira espiritual. Muitas pessoas querem mudar de vida, acham que entenderam tudo, que não precisam estudar sobre leis de abundância, lei da atração e partem para a prática. Como não veem os resultados, se frustram e preferem criticar e dizer que nada disso resulta, que isso tudo é ilusão, que quem nasceu pobre vai morrer pobre. É a preguiça que leva a este sono profundo, a esta cegueira espiritual. Este sono é a sua consciência que atrofiou na realidade que você decidiu como verdade. Eu volto a dizer, se você passou uma vida inteira pensando de uma forma de escassez, como quer que mudanças cheguem do dia para a noite, é preciso se esforçar. E eu vou ainda mais fundo. Em Provérbios 20, versículo 4, diz assim, O preguiçoso não ara a terra na estação própria, mas na época da colheita, procura e não acha nada. Não confunda descanso com preguiça. O descanso é necessário para o ser humano, mas a preguiça não vai levar a lugar nenhum. Não adianta você orar a Deus, pedir pelo fim das suas dívidas, se suas ações são de estagnação, de reclamação. Arar a terra, neste caso, é preencher a sua mente e os seus sentimentos de positividade, de confiança, de ações práticas, que vão te fazer ser abençoado. Se você só reclama e se lamenta, não receberá. Deus não vai te ouvir, nem te abençoar, se o que você colocou para fora foi ódio, raiva, frustração e desprezo. Se você gostou das oito lições da Bíblia para enriquecer, que eu apresentei no vídeo de hoje, então, por favor, eu peço que você clique no like, deixe o seu gostei neste vídeo e ative todas as notificações. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho